Fala gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Tudo bem corpo? Tudo Ela fica assim porque ela disse que eu grito na apresentação Mas eu não grito, só falo alto, o celular tá longe, não captou Se a pessoa estiver de fonte de ouvidão fica assurando Fala gurizada, tudo certinho? Olha só, estamos aí a bordo da maré Uma viagem de 1.200 quilômetros E a gente vai usar essa viagem aqui pra falar pra vocês com o que a gente trabalha Eu já tinha prometido outra vez aí pra contar pra vocês Então agora chegou o momento porque vai fazer sentido Inclusive essa viagem Acompanha a nós aí, bora lá? Bom gurizada, eu acho que nada mais justo do que começar do princípio Começar do início pra tudo fazer mais sentido Pra quem me segue lá no Instagram Arroba Rafael TTS Lá eu posto muitas vezes que eu tô levando a Mara pro trabalho Pra rodoviária às 4 da manhã Indo buscar ela às vezes a 1 da manhã Posto lá nos stories E vocês devem estar se perguntando Mas por que disso? O que acontece é o seguinte Você sabe que a gente se mudou pra Santa Catarina Em busca de uma qualidade de vida um pouco melhor Tivemos vários problemas nos últimos 3 anos Não parece, mas já faz 3 anos que a gente tá nessa fase de mudança, né corpo? Sim E então tem algumas coisas que muita gente pergunta Tá, mas o que vocês trabalham? Eu larguei o meu último emprego O qual eu fiquei 15 anos e meio Trabalhando com cartão de crédito Onde eu era arquiteto de software Numa empresa E a Mara Ela segue trabalhando em Porto Alegre Por que, tá? A Mara ela é faxineira Ela ganha por dia Cobra por dia Além disso A Mara tem outra formação Aí vocês vão ter uma ideia A Mara é personal organizer Ela trabalha como personal organizer E também como agora maçoterapeuta Parabéns corpo Obrigada Formadinha maçoterapeuta Né, muito em breve aí Atuando, né amor? Com certeza Então por que que ela segue trabalhando em Porto Alegre? Porque lá Porto Alegre paga melhor Melhor do que a região que a gente mora Como a gente mora em praia A gente sabe que o custo de vida é menor Mas também o ganho é condizente É que ali a Gaivota tá se criando agora Praias maiores lá pra cima O valor também é acessível Então por exemplo Na Gaivota O valor da faxina é X E em Porto Alegre é X3 3X Então vale a pena a Mara se deslocar de ônibus Pagar passagem Circular lá Ela trabalha na grande Porto Alegre na realidade Porque ela tem um conjunto de clientes Há muitos anos Então ela tem uma Ela tem uma agenda sempre certinha Às vezes dá algum problema Obviamente Gente, marcar duas faxina no mesmo dia Como por exemplo Até mesmo essa questão do Covid Muitos dos clientes da Mara Pegaram Covid Nesse momento tem uma Que tá com Covid Tá se cuidando Duas Duas E a Mara Trabalha feriados Por exemplo Da última vez Ela ficou 60 dias fora de casa Que foi Setembro Outubro E tu voltou no dia da votação Então enfim Essa correria maluca Já primeiro do primeiro turno E depois do segundo turno Eu não me lembro das datas da votação Mas tudo bem Então ela vem Faz essa correria Ela fica pouco tempo E volta E agora vai ser uma correria Ainda diferente Porque agora Ela trabalha como Faxineira Personal organizer Então ela faz esse Como é que se chama Essa virada de chave Muito rápida E agora como maçoterapeuta A Mara formou agora Coisa boa hein Radar de velocidade Reportado à frente Fica nessa correria aí Porque o mercado lá no sul Aqui no Rio Grande do Sul Em relação a região Onde que a gente mora É melhor Então a Mara Se ela decidir Que ela não vai trabalhar Dois, três dias na semana Quando ela manda a mensagem Mas não vai trabalhar Mas não ganha Não ganha claro Mas ela decide Que vai ficar em casa Vai descansar Esse tipo de coisa Porque ela faz essa correria Muitas vezes ela trabalha Por exemplo Em setembro e outubro Ela trabalhou Setembro, outubro e novembro Ela trabalhou todos os feriados E quase todos os domingos Isso é Setembro e outubro Eu foguei só o domingo da votação E aí então Ela fica nessa correria E no sábado Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Quando a gente se mudou Pensando nisso Pra terminar com essa correria A gente Por que eu digo a gente Foi a Mara Eu e a minha Falecida mãe A gente decidiu Que a gente queria fazer Algum empreendimento Que a gente pudesse Os três trabalhar Pra Mara vir De Porto Alegre E ficar Em Santa Catarina Morar de fato Em Santa Catarina É A Mara é visita Então O que aconteceu Nós pesquisamos Estudamos E encontramos As máquinas Pra trabalhar com sublimação Sublimação de canecas Bonés Camisetas Adesivos Nossa Um monte de coisa MDF Esse tipo de coisa Então Nós começamos a estudar E Encontramos o material O maquinário Compramos esse maquinário E começamos a investir O que a gente investe Nosso tempo Então A gente tinha uma ideia De abrir uma loja Virtual Abrimos a loja virtual Fizemos Aprendemos Fizemos Estudos Analisamos Naquilo que a gente Poderia ser melhor A sublimação Ela permite Que tu trabalhe Com mais de 50 itens E a gente focou Basicamente Em três itens Aonde a gente Se tornou Especialista Que foi A confecção De camisetas Canecas Personalizadas E MDF Mas tinha azulejo Buné A gente fez Vários e vários Serviços Canecas de alumínio Que são espetaculares Ficam lindas Então a ideia Era que a Mara Pudesse voltar De Porto Alegre Para a gente Investir tudo isso E aí Deu aquele bolo Todo Daquele vírus Maldito Mudou um pouco A situação A Mara Continuou Trabalhando Em Porto Alegre E eu Passei a me dedicar Para isso Mas aí Vem a outra Questão Não só isso Não só a construção De sublimação Canecas Esse tipo de coisa Eu vou parar aqui Agora Vou parar o vídeo Um pouquinho E nós vamos passar Num pedágio De 15 reais E 20 centavos Para carro Já voltamos Duas horas Depois Profissionalismo É tudo Depois de cobrar 15 reais Com 20 centavos Do pedágio Ela deseja Uma boa viagem Tem que né Cidade de cristal Para quem conhece Aqui no Rio Grande do Sul E aí O que aconteceu Eu trabalhava Desde quando a gente Se mudou Para Santa Catarina Eu comecei a trabalhar Com marketing digital Um pouquinho Antes de se mudar Então a gente Eu estava trabalhando Com marketing digital Marketing digital É uma coisa Que é o seguinte Não é fácil Mas é simples Então Eu estava fazendo Meu trabalho Com marketing digital E a parte de canecas A arte Confecção Quando a Mara Vinha para casa A gente fazia junto O que é o fazer junto Eu fazia a arte No computador Conversava com o cliente Muitas vezes eram clientes Que a Mara Trazia de Porto Alegre Eu confeccionava a arte Mandava a arte Para o cliente O cliente aprovava E a gente fazia junto Aí vocês dizem Ah, mas fazia junto Como? Curizada Esse meio de sublimação Tu trabalha em quantidade Então chega um cliente lá E ele quer 20 canecas O outro quer 50 camisetas O outro quer 30 camisetas Esse tipo de coisa Então a gente começou A trabalhar Com a parte da sublimação E marketing digital E uma coisa leva a outra A gente estudou Se quebrou A gente pensou Em várias formas De como divulgar O nosso trabalho E aí trabalhando Com marketing digital E eu optei o que? Daí eu passei para a Mara Olha, o nosso foco Tem que ser basicamente Dois Três na realidade Que é o que? O WhatsApp Instagram E o boca a boca O boca a boca É uma coisa que funciona Muito para esse tipo De mercado Porque a sublimação Ela é uma coisa única Tu não vai querer Uma foto minha Personalizada Numa caneca para ti Tu vai querer Uma foto tua Então isso é muito marcante Então tu pega lá Pessoas que vão fazer Festa de 15 anos Esse tipo de coisa Então a gente fez Muitos trabalhos Para todo o Brasil A gente recebeu Pedidos de todo o Brasil Teve pessoas que Inclusive nos procuraram Por ser em Balneário Gaivota Para a gente fazer Lembranças de casamento Para pessoas que iam se casar Em Balneário Gaivota Nunca nos conhecemos Só pediram para a gente Confeccionar E a gente entregar Então a gente trabalha Nessas três frentes Certo? Sim E além disso Daí o que acontece Vocês lembram Que eu larguei A TI Larguei a parte De desenvolvimento De sistema Arquitetura de sistema Pois então Não só de caneca Não só de marca digital Não só de faxineira A gente vive Eu não sou faxineira Mas a gente trabalhou junto Lembra? Se eu lembrar Eu vou deixar o link Do vídeo aqui Onde que a gente fez O dia que a gente foi trabalhar No passado em dezembro Eu vou botar o vídeo De tu pegando a escada Que eu te pedi lá A gente foi trabalhar Em Imbituba Não Ibiraquera Não Ibiraquera é uma região Dentro Não sei Eu sei que eu fui Para Ibiraquera É Ibiraquera Lugar muito bacana A gente ficou dois dias Lá trabalhando Eu fiquei ajudando Eu pedi para ele pegar Uma escada Para me limpar um lustre Aí eu disse para ele Vai lá no fundo Lá e está lá A escada no chão Ele me veio com a escada Da piscina Sabe? Uma escada assim Ela disse escada E aí Então além disso Basta ajudando Eu trabalho num banco Numa instituição bancária Onde que eu trabalho 100% home office Desenvolvendo PIX PIX no banco É engraçado, né? Então a gente trabalha Dessa forma Eu trabalho no banco Trabalho com marketing digital A Mara trabalha com faxina E nós trabalhamos com Sublimação Certo? É assim que a gente leva a vida Aí algumas pessoas Perguntam para mim Bah, mas por que Tu tem essas flexibilidades De horário Que nem vocês veem A gente indo Ah, hoje nós vamos Entrar o lugar a trabalho Vamos entrar o lugar a trabalho Muitas vezes A gente encheu o Vectra Encheu o Monza E foi entregar os pedidos Né corpo? Sim Principalmente no Rio Grande do Sul Por que disso? Mandar um pacote De caneca Por exemplo Com uns 30 canecas Custa 100 reais Aí mandar um pacote Com 20 camisetas Custa mais 50 reais Então a gente juntava O útil ao agradável O cliente pagando frete E nós pegávamos E íamos de carro Porque facilitava A entrega Então Já fazia as duas coisas Ao mesmo tempo Então é uma questão De obviedade Inclusive aí tem vários Assim, eu não tenho como A gente enumerar Quantas Para quantas pessoas A gente vendeu Caneca, camiseta MDF Um monte de coisa A gente tem vários A gente tem vários parceiros Também que compram De nós Com um preço Um pouquinho menor Mas eles compram Em grande quantidade Vou dar um exemplo Meu parceiro custódio Da Vectra House Ele é um cara Que compra pacotes Pacotes gigante Então tem que entregar Esses pacotes E é caro Só que hoje Essa correria Que a gente está aí Ah, daí vocês vão dizer assim Ah, então isso daí Dá muito dinheiro Cruzada Não é dar dinheiro Tudo aquilo que a gente investe Precisa de tempo E precisa de grana Então, se a gente junta O útil ao agradável Por exemplo O cliente paga o frete E a gente vai de carro Para se deslocar É óbvio que vai custar Um pouquinho mais caro Mas pelo menos A gente tem uma segurança De que o item Vai ser entregue Sem problema Então precisa de investimento Do nosso bolso também Ninguém trabalha de graça É óbvio Mas tem as dificuldades Vou dar um exemplo A gente já produziu O erro É sempre A gente é passível de erro Trabalhando com sublimação A gente aprende todos os dias Todos os dias Mas vou dar um exemplo Para vocês Já teve vezes Que a gente teve Uma encomenda lá Sei lá De 30 canecas E a gente teve 9 canecas com problema E não foi um problema Ah, deu errado Não Eu fiz errado A Mara fez errado A Mara A gente fez 50 camisetas E a Mara A Mara errou em 5 camisetas Não, eu estou dizendo Isso são coisas Então E o custo Isso desconta Do custo de produção Não, mas A legal coisa é achar Que você errou 3 vezes A mesma Eu já errei 3 vezes A mesma caneca Olha Fazer de ponta cabeça A caneca São coisas que acontecem Então tem esse prejuízo Tem essa precificação Tem um monte de coisa Mas a culpa é do Lema da céu E aí E aí o que acontece A gente tenta ganhar grana De todas as formas possíveis Enquanto a gente tem saúde Para tentar trabalhar É, o movimento Tá 130 Então Tá bom Então Mas assim O objetivo Por exemplo A Mara Nós não somos mais de ontem Eu estou indo Para 41 anos E a Mara Acabou de fazer 41 A gente tem que tentar Ir mais leve Focar naquilo Que Vai nos dar maior Tranquilidade E não A grana em si Entende? Então hoje Por exemplo Por que a gente está fazendo Essa viagem De 1.200 quilômetros Nós estamos carregando Aproximadamente Uns 200 quilos Aqui atrás Mais ou menos O porta-mala da Maré Está abarrotado Lá atrás E aqui Como vocês podem ver Está cheio de coisa Nós tomamos uma decisão Para nós Foi bem difícil Mas Chegou um momento E qual que é o momento? Nós nos desfizemos Da nossa empresa De fabricação De canecas Sublimação Ah Rafael Por que disso? Tempo Tempo e qualidade Não adianta A gente pegar E terminar O nosso expediente Ou começar O nosso expediente Fazendo um outro trabalho E no final do dia Cansado E no final do dia Está podre de cansado Não adianta a Mara Chegar A 1 da manhã De Porto Alegre Eu ir buscar ela Na rodoviária E no sábado de manhã A gente ficar aqui Fazendo caneca Camiseta Caneca Camiseta Não adianta Ela fica um dia e meio Em casa Basicamente Ela só sai no domingo Então E não adianta Eu tenho o costume De me acordar muito cedo Eu me acordo ali Entre 4 e meia E 5 e meia da manhã E eu uso essa hora Até as 7 Ela gosta de dormir Ela gosta de dormir Eu uso até as 7 da manhã Para fazer essa parte Da sublimação Muitas vezes Uso o meu horário de almoço Que é uma hora Eu trabalho em casa Trabalho para o banco Mas eu tenho as normas Para seguir do banco Eu tenho flexibilidade De trabalhar Aonde eu quiser Mas eu tenho que justificar O meu trabalho Então existe Imagina Eu trabalho em banco E trabalhando com desenvolvimento Existe toda uma Como se chama? Uma questão de regras Tem que se autogerenciar Então o meu dia Ele é bem dividido E tem dias Que eu tenho que trabalhar Até tarde 8, 9 da noite Então não adianta Eu me comprometer Com outras pessoas Para fazer algo Com carinho Se eu não vou estar Dedicado 100% Ah, mas tu usa o teu tempo Eu uso o meu tempo Muito bem Tem dias Que eu começo ali Às 5 e meia da manhã E até às 7 e meia da manhã Eu produzo a arte Consigo validar com o cliente No outro dia Às 5 e meia da manhã Eu produzo 15 canecas 18 canecas 6, 7, 8 camisetas Todos os dias Tem essa rotina Só que não adianta A gente Querer abraçar o mundo Dessa forma Se a gente não vai Estar dedicado 100% E começa A dar sinais De que não está certo Porque A gente começa a errar Eu começo a errar Coisas que eu nunca errei Não inverter a imagem É, inverter a imagem Começo a não ter A criatividade Para fazer O item certo Criar a arte certa É, porque tem cliente Que pede Para ti fazer a arte Eles não tem ideia Acho que foi O casal Até aquele Que pediu No casamento Pediu para fazer a arte Ou já te mandaram a arte Não Fiz a arte do zero Para provar Isso requer tempo Sei lá Tempo e paciência Todos os tipos de negócios A gente já fez Caneca e camiseta Agora por último Nós fizemos Por exemplo Quando a gente decidiu Que não ia mais fazer A gente começou a diminuir A gente inativou O Instagram A gente inativou O WhatsApp Mas mesmo assim A gente tem o boca a boca Então agora por último A gente A última arte criada Foi por uma casa de tintas Que a caneca ficou Extremamente linda Se desse Eu me lembrar Eu vou deixar para vocês aqui Qual foi a arte E aí a pessoa Encomendou mais um conjunto De camisetas E eu Simplesmente desisti Não podia mais Não era mais o momento A gente montou Muitas canecas focadas Muitos materiais Focados em Personalização Automotiva A gente vendeu muita coisa MDFs muito bonitos Canecas de alumínio Camisetas Nossa A Mara está usando Uma camiseta aqui Vê se tu consegue mostrar Olha só Olha ali A resolução Gê se tu chega mais perto Consegue chegar mais perto Aí ali Olha a chevrolet Olha a qualidade Então A gente optou em desistir Deixar E aí me viu Não é G Deixar para Para alguém Que hoje possa Fazer esse trabalho Aprendi muito A Mara aprendeu muito Lidar com pessoas Queimei muito também É É porque não é fácil A gente trabalha com caloria Aprendi muito Mexer com impressora Que é uma coisa que Eu odiei a minha vida toda Eu não formato um computador Meu porque eu tenho pavor Um notebook meu Porque eu tenho pavor Então a gente aprendeu Muita coisa Só que agora chegou O momento Desse ciclo Da sublimação Acabar para nós Foi muito bacana Foi muito show Só que hoje A gente vai continuar Com aquilo Que para nós É o principal O nosso trabalho Principal E tentar de fato Ir em busca Da qualidade de vida Então hoje A Mara Vai continuar Trabalhando em Porto Alegre Por um tempo Ela vai focar mais Na massoterapia Vamos comprar a marca agora E no fato de ser Personal organizer A Mara trabalha Como personal organizer E não é por nada Mas os clientes Que ela tem Que ela atende São recorrentes Eles se apaixonam E não porque a Mara É minha esposa É claro Eu amo ela Mas é porque a Mara É perfeccionista Por isso que ela é Por isso que ela é Tão requisitada Então ela vai focar Nessas duas coisas E eu vou continuar Com o meu trabalho No banco E trabalhando Com marketing digital Basicamente isso E aí É isso gurizada É o que a gente faz Eu acho que eu não esqueci de nada Não sei se o pessoal Não vai ficar enjoado De ouvir a nossa voz Nossa Então é isso É com isso que a gente trabalha E hoje a gente está fazendo Essa viagem Para entregar o material Toda a nossa empresa De sublimação Está aqui atrás Nós temos estoques Nós temos Nossa Nós temos canecas prontas Para venda Camisetas prontas Para venda Canecas de alumínio Prontas para venda Temos o showroom nosso Então Tem muita coisa legal Aqui atrás Que a gente está levando Para essa pessoa Nós nos dispusemos Nós vendemos o equipamento E nos dispusemos A ir ensinar a pessoa A começar a fazer Esse trabalho Aquilo que nós não tivemos Ela já tinha Ele já tinha em mente Isso né É Essa pessoa já tinha em mente Em ter esse tipo de trabalho Nós estamos indo lá Para treinar ela Ensinar ela Ajudar ela a precificar Os melhores Os melhores fornecedores A qualidade A gente A gente aprendeu muito A gente gastou Investiu muita grana Em coisa que não deu certo Então a gente Sabe hoje Desde qual a melhor tinta A gente sabe Qual é a melhor Caneca de alumínio A gente sabe Os melhores fornecedores A melhor caneca De porcelana As melhores camisetas Então a gente está levando Um estoque aqui Invejável Bom Só de camisetas A gente deve ter Umas 70 camisetas Nossa A gente está levando tudo A empresa toda A gente basicamente Está passando Para essa pessoa Para que possa ajudar ela Aí algumas pessoas Vão dizer Tá Rafael Isso dá grana Grisada Tudo aquilo que tu trabalha Dá grana Basta te dedicar Se tu te propor A juntar latinha De alumínio Vai dar grana Tudo vai dar grana Vai de ti Se tu te especializar Se tu quiser aprender Dedicação Dedicação Eu trabalhei Trabalho Com desenvolvimento De sistemas Desde 1997 E eu odiava Trabalhar com Corel Draw E Photoshop Aprendi E todo dia Aprendi mais Aprendi a mexer Com impressora Que é um troço Que eu odiava E fui cair Justamente com impressora Sublimática Onde que a tinta É outra Então tudo aquilo Que tu se dedica Dá grana Depende só de ti E nós estávamos falando A Mara e eu agora Nós vamos sentir saudade Porque Era um sonho nosso É muito legal Ver na cara das pessoas A felicidade De ver um item Personalizado É verdade Camisetas Com fotos Dizeres Frases A minha falecida mãe A gente fez Várias pra ela A minha mãe também Ela vendeu Várias canecas A Mara As clientes Da Mara Várias e várias Com as artes Mais absurdas Que vocês possam imaginar É muito bom Isso a gente vai sentir falta Marcou pra nós Mas chegou o momento Que a gente já vinha Conversando uns três meses É o que eu estava falando Se não tem dedicação Não adianta tu insistir Se não tem dedicação Não vai A gente não vai conseguir Ser criativo E vou dizer uma coisa pra vocês Como é personalizado É uma coisa que as pessoas São muito detalhistas E como a gente Sempre gostou desse detalhe Assim ó Sem medo de errar Mais de 90% Dos nossos trabalhos De personalização Eles eram aprovados Na primeira Porque a gente A gente era chato Com Com detalhe A qualidade A gente fazia Como se fosse pra nós Então a gente Tem que agradecer A todo mundo Com certeza Vários de vocês Que estão assistindo Esse vídeo Já consumiram Algum material nosso Então Chegou o momento E era isso Esse é o motivo Pelo qual nós estamos Fazendo essa viagem Uma viagem maluca A gente já passou Algumas coisas Ontem da noite Pensa assim A gente saiu Às 4 horas da manhã De Santa Catarina Eu fui trabalhar Eu fui trabalhar Presencialmente no banco A Mara foi trabalhar Em Porto Alegre Eu saí de Porto Alegre Daí eu fui trabalhar Em Esteio Que eu tinha que arrumar Algumas coisas Ah Vou dizer né Na real é lasanha né Eu vim a Conferir o ar condicionado Da Maré Que tá gelando Tá no 1 aqui Tá gelando Que a Mara chegou A se cobrir aqui Trabalhei de Esteio Depois de noite A gente veio até aqui A cidade de Camacuã Chegamos aqui Meia noite Fizemos compras Pra casa Pra levar pra Santa Catarina Dormimos aqui Mas de Um pouquinho melhor Mesmo tendo essa liberdade De trabalhar De trabalhar A distância Eu trabalhando A distância A Mara presencialmente A Mara trabalha A distância Longe de casa Então Que nem agora Hoje é sabadão né Sim Então Até meia noite Até meia noite Por favor Por favor Por favor se inscreva Deixa eu curtir Se curtir o vídeo Comenta bastante aí embaixo Tu quer deixar uma mensagem Fiquem todos com Deus A vida da melhor maneira possível E sigam seus sonhos E vou fazer mais uma coisa E vou dizer mais uma coisa Que a gente se esqueceu né Tem que Eu tenho canal Esse canal dá trabalho E não dá grana Todo mundo acha que dá grana Eu não sou youtuber É assim Tu tem canal no youtube Tem Mas não sou youtuber Mas o sonho É esse O maior sonho É esse Como é que o cara Falou aquele dia Lá no fim de casa Ah mas daí Deixa pra contar Não é aqui Que mora um youtuber famoso Não Né Então Se esqueceu de falar E a Mara tem um canal também Mara facilita Mas tá Vou deixar aqui embaixo O link Vou deixar aqui embaixo Vocês dêem uma conferidinha lá Vocês meninas Que estão assistindo E gurizada Vocês que estão Com as suas namoradas E com as suas esposas Assistam o canal da Mara Que é bacana E agora ela vai voltar Com tudo Já tem vídeo Pra editar inclusive Feito Agora sim né Um grande abraço Fiquem todos com Deus Amém Tchau tchau